Oi pessoal, então hoje eu vim fazer mais um vídeo pra vocês que vai ser um vlog, eu vou tentar resumir um pouco essa viagem aqui porque hoje já é dia 26, é, já foi o Natal, tô aqui desde o dia 11 pra ver, né, e eu quero gravar algumas partes pra vocês, umas partes mais importantes, tipo de de viagem aqui que vai ser, tipo, não, turistando, né, porque eu tô indo pra praia, mas eu não gravei nada ainda pra vocês eu vou começar, hoje eu vou ir pra praia, vai ter o show do La Santana hoje, e eu não sei se eu vou conseguir porque é muito cheio ainda, é de graça, e eu tô em Natal, e é isso, eu vou tentar gravar pra vocês algumas coisas em alguns dias aqui, tá bom? Espero que vocês gostem. Não, ainda tem tempo, que Deus abençoe vocês, obrigado por terem vindo, que honra! Se a embreagem coloca em ponto morto, ela, o que que é isso? Ih, não tinha filmado não, ah, não acredito, não tá focando agora, tá doido, focou Gente, eu tô aqui na praia, não sei qual que é essa praia, tá aqui o nome, e acabei de tirar umas fotos ali com minha prima, e é, agora eu vou largar o celular, porque vou mergulhar, ó Bye, girl! Então Já não bebe Fica louca, 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 louca Perigoso Adoleta Lê petit petit colar Colar? Eu não sei cantar Já acostumei com a área Indo no meu peito Ai meu Deus Maravilha Aí aqui é um, dois Cadê? Cadê? Meu novo cachorro Maravilha Maravilha O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente tá aqui no Ministério da Defesa. A gente tá vendo várias coisas aqui, ó. Tem coisas que eu aprendi esse ano na aula de Física, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.